Ouvir o sol na liberdade Vindo sobre nós Passou na vida do Espírito em mim Posso ouvir o sol de muitas correntes Caindo ao chão Pois não desmorto agora eu vivo só por ti Vai, vai, vai Da minha liberdade eu pulo e danço Ao Senhor do Deus Da minha liberdade eu pulo e danço Ao Senhor Ouvir o sol na liberdade Vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes Caindo ao chão Pois não desmorto agora eu vivo só por ti Ouvir o sol na liberdade eu pulo e danço Ao Senhor do Senhor Ouvir o sol na liberdade eu pulo e danço Ouvir o sol na liberdade eu pulo e danço Agora livre estou Cristo me libertou Agora posso cantar aquele relativo que eu tinha já passou É uma nova história Ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei No fim, vamos se ver na glória Não vou parar Eu vou me dar Até o momento E escutar Eu não vou parar Eu vou me dar Até o momento Eu vou me dar Vai Até o momento E escutar Na minha liberdade Eu pulo e me danço Ao Senhor Na minha liberdade Eu pulo e me danço Ao Senhor Ao Senhor Eu pulo e me danço 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.